Bom, gente, então aqui o artesanato que eu resolvi destacar nas parejas, eu já mostrei, né, com aquelas caixas. Agora aqui eu vou mostrar mais detalhadamente. No caso, eu quis fazer, além de uma caixa, né, que serve pra mim guardar as coisas, armazenar alguma coisa no quarto, eu resolvi também fazer como se fosse um porta-retrato. Então, no caso aqui, eu resolvi colocar minha família, meu marido, minha filha, meu filhinho. Essa foto é um passeio que a gente fez na Pampulha, que eu fiquei muito feliz, então é um momento, assim, que eu quis guardar, né? Então eu pensei assim, por que não fazer uma caixa, porta-retrato, pra colocar no quarto. Então, o passo é simples. A caixa de MDF, ela já veio bem lisinha, então não precisou de eu lixar, eu apenas apliquei a tinta, não pus fundo, não pus nada. Apliquei a tinta nela toda. Inclusive, na tampa. Inclusive, na tampa. Então, é na tampa que eu vou trabalhar agora com vocês. A tampa já pintada, só o MDF pintado, nada demais. Então, pra isso, a gente vai precisar de uma pistolinha de cola quente. No caso, eu comprei essa fitinha aqui, ó. Ela foi R$1,90 nas lojas Bibelô. A caixinha também eu comprei na loja Bibelô. Inclusive, se você não tiver a cola quente, não tiver a pistolinha, você também pode usar essa cola aqui. Ela é muito boa. Ela chama Pega Mil. Ela custou R$3,30 nas lojas Bibelô também. Então, o que eu vou fazer? Com o auxílio de uma sisolinha, Eu vou cortar o plástico. Da fitinha, vou tirar. Vou pegar a caixinha, a tampa, né? Vou fazer uma medição. Quantos que eu vou gastar? Pronto. Depois de medido, eu pego aqui, ó. Corto o tanto de fita que eu vou usar. Coloco a cola quente. Ixi, peraí. Inclusive, já secou, que eu desliguei ali. Liguei a tampa. Ligarei de novo. Bom, gente. Com o auxílio, então, da pistolinha, Eu dou uma pequena gotinha aqui, ó. Aqui. Coloco a fita. Aí, nesse próximo canto aqui, Eu venho de novo. Aqui. Coloco uma gotinha. E vou passando a fita. Não é necessário, Mas é um acabamento bonitinho e fofo. Todo mundo gosta. Eu venho aqui de novo. Aperto. E nesse, vai sair o acabamento da minha tampinha. Mais uma vez. E de novo. Até dar a volta na tampinha toda. Aí, chegando aqui, ó. Passou um pouquinho. Aí, eu dou uma cortadinha. Dou uma dobradinha com o dedo aqui, tá vendo? Uma dobradinha. Dou outro pinguinho de cola quente aqui, ó. E faço o acabamento da minha peça. Olha. Olha como fica bonito. Aí, eu venho e pego a caixa. Tá pronto a minha caixinha. Bom, mas pra pessoa que gosta de brilho, de enfeite, tá bom? Pra mim, não tá bom, não. Então, eu vou acrescentar mais uma coisinha. Então, pra isso, eu vou usar isso aqui, ó. São perolazinhas cortadas no meio. Aí, eu ponho uma gotinha de cola aqui. Peraí. Põe uma perolinha. E aperto. E assim... Eu posso fazer em todas as laterais da caixa. Fica bonito, não fica? Agora, vou passar pra vocês como que eu fiz as letrinhas. No caso, essa aqui é a de Adilson, meu amor. Que eu coloquei... No caso, eu já usei essa cola aqui, ó. Eu fui contornando aos pouquinhos aqui, depois que eu pintei a peça com essa tinta maravilhosa. E fui colocando as... As perolazinhas. Pronto, simples, fácil, rápido. Eu acho que em um minuto você faz o alfabeto todinho. E aqui é a minha sobrinha, Luaninha. Uma foto que a gente tirou no resort hotel. E ela, eu chamo ela de minha bonequinha. Ela até tem um canal também no YouTube. Depois vocês olham lá, Luana Moura. Aí, pintei normal. Passei a goma laca nela toda, na foto. Inclusive, pode limpar. Aí, você pode fazer um charminho também. Colocar as pérolas. Nas caixinhas. Desculpa se o vídeo não tá muito bom. É que hoje não tem ninguém pra me ajudar. E o sonho é pra correr atrás. Porque não tem quem te ajuda a correr sozinho, né? Aqui. Aí, você coloca. E essa aqui, eu vou levar pra ela de presente. Que eu vou fazer uma pra mim também. E é tão bom, né? A gente olhar com carinho pras pessoas que a gente ama, né? Beijo, Lu. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo agora, que esse eu acho que ficou bem longo. O seu primeiro eu tô empolgada. Eu não sei direito como agir, como fazer. Mas eu sei que com o tempo eu vou aprender. E vou melhorar cada vez mais pra vocês. Aí, no próximo vídeo agora, eu mostro a caixinha que ficou pra trás. Só um minuto. Que é essa daqui, ó. Essa daqui já é uma outra técnica, né? Que eu usei renda, usei florzinha. Usei uma decupagem com papel. Um papel próprio pra fazer isso. Então, no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Beijo, gente linda. E lembre. Sonhos são pra correr atrás. Eu tô correndo atrás do meu e você. E aí, eu tô correndo atrás do meu e você. Tchau.